Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é mais ou menos esse o sentimento do torcedor colorado mais uma vez. Nós que acabamos uma quarta-feira, ou seja, três dias atrás, extremamente machucados, já estamos mobilizados novamente pra um clássico grenal. E sim, a mobilização por parte da torcida colorada. Porque havia muito aquela dúvida, será que teremos um bom público num clássico grenal? Pô, a torcida tá machucada, a torcida tá chateada, a torcida tá desconfiada, tá triste, será que realmente vai comparecer no estádio Beira Rio? Pois bem, senhoras e senhores, no momento da gravação desse vídeo, exatamente meio-dia e 33 desse sábado, o Inter já confirmou mais de 35 mil ingressos vendidos. 35 mil torcedores confirmados pro clássico grenal desse domingo. E a projeção do clube subiu. O clube espera mais de 40 mil colorados no estádio Beira Rio. Isso é mobilização. Isso é uma remontada por parte da torcida do Internacional. Que sim, tá machucada, tá triste, tá incrédula ainda, chateada ainda, mas não abandona jamais o clube. Devemos ter mais de 40 mil colorados no estádio Beira Rio, no clássico grenal desse domingo. Mas não adianta somente a torcida se mobilizar e o clube não, os jogadores não. Então o Inter aposta tem um trunfo pra esta mobilização pro clássico grenal, que é a experiência do elenco. E eu já falei aqui várias vezes sobre este elenco experiente do Internacional e a importância destes jogadores. E agora eles serão ainda mais importantes. O Inter tem este trunfo na experiência dos jogadores mais velhos, mais, como posso dizer, mais rodados do Internacional pra já começar essa remontada no brasileiro, no clássico grenal. Vencer o brasileiro e começar a respirar mais aliviado no campeonato e quem sabe pensar até numa vaga em uma pré-libertadores, talvez. Então o Inter confia neste momento em jogadores como Rocher, Arangues, Alain Patrick, Ener Valencia, o próprio René, que jogou pelo Flamengo grandes competições pra essa remontada. Pra deixar rapidamente o sentimento de luto, de tristeza pra trás, aquele sentimento de Pô, quase deu, chegamos tão perto em uma Libertadores pra mobilizar pra um campeonato brasileiro. E eu acho extremamente importante. Embora doa no torcedor, essa não é a primeira nem vai ser a última eliminação de jogadores experientes como Rocher, Arangues, Alain Patrick, Ener Valencia, jogadores inclusive de Copa do Mundo. Então eles sabem como lidar com isso, eles sabem como lidar com essas frustrações e como dar um novo start já a partir desse clássico grenal. Aliás, grenal esse que vale muito mais, obviamente, do que somente os três pontos no campeonato brasileiro. Grenal por si só já tem um clima especial, já é um jogo muito diferenciado independente do campeonato em que ele ocorra. Mas agora vale muito mais pro Internacional. Porque se perde, eu vou bater na madeira aqui, ó, mas se perde, pode acabar sendo afundado em uma zona de rebaixamento pelo seu principal rival. Isso numa semana em que foi eliminado em casa numa Copa Libertadores da América diante de mais de 50 mil torcedores. Mas se vence, dá novamente uma confiança pro elenco do Internacional, pros jogadores do Internacional e também pra torcida colorada, que mostra pra torcida que realmente o Inter pode, com seus titulares, praticar o bom futebol no campeonato brasileiro, que o levou até a semifinal da Copa Libertadores da América. Então este grenal representa ou uma tragédia, uma crise em que o Inter realmente pode se enfiar em uma semana que deveria ser mágica pro torcedor colorado, ou uma remontada, uma retomada de confiança, tanto por parte dos jogadores, quanto por parte da torcida do Inter. Eu arrisco dizer que embora, em termos de tabela, valha três pontos, é um dos grenais mais importantes dos últimos anos, por todo o contexto envolvido. Por toda a situação envolvida, infelizmente devido a essa eliminação na Copa Libertadores da América e a posição incômoda do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. E o Inter terá uma mudança. Eduardo Cudê fará uma mudança pra este clássico grenal. É a entrada de Bustos no time titular. Isso porque o Gumalo tá suspenso e não pode atuar. Mas exceto a entrada do Bustos, o resto será o mesmo time que enfrentou o Fluminense pela Copa Libertadores da América. E convenhamos, o Inter fez dois grandes jogos contra o Fluminense. Infelizmente foi eliminado, perdeu devido a sua ineficiência ofensiva. Criou nove chances claras de gol nas duas partidas. Marcou somente três vezes. O Fluminense criou cinco chances claras de gols nas duas partidas. Quase metade do Inter marcou quatro vezes e saiu classificado. O Inter mostrou que pode jogar bem, que pode pressionar seus adversários e que pode vencer. Mas pra isso, precisa transformar as chances em gols. Eduardo Cudê tem convicção no seu time e mandará a campo o mesmo time, então, da partida contra o Fluminense, exceto com a mudança do Bustos, que ao meu ver, deveria ter sido titular contra o Fluminense no Beira Rio. E isso eu falei antes. Não que o Gumalo tenha ido mal na partida, não acho que foi, mas o Bustos é um jogador mais ofensivo. Poderia ter ajudado mais ofensivamente com o Inter jogando dentro de casa, precisando de uma vitória simples pra passar de fase na Copa Libertadores da América. Mas, enfim, águas passadas, passou, não tem mais o que mudar, agora é remontada a partir desse clássico Grenal. E lembrando que depois do Grenal, o Inter pega diversos times da parte de baixo da tabela. O Inter pega Bahia, pega Vasco, pega América Mineiro, pega Santos no estádio Beira Rio, então tem tudo pra ser uma sequência maravilhosa do Internacional, de uma remontada muito boa no Campeonato Brasileiro, e de, quem sabe, até uma vaga na pré-Libertadores, na fase pré, na fase antes da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Agora, o Inter tem 13 rodadas pra correr atrás do prejuízo. Que essa mudança comece nesse domingo no clássico Grenal. E antes de acabar o vídeo, eu te convido já a comentar aqui embaixo, como é que tá teu sentimento pra esse Grenal? Tu acha que o Inter vence? Tu acha que o Inter pode estar muito abalado em campo? Ou realmente vai querer mostrar mais serviço? Coloca aqui embaixo o teu placar, o teu palpite pra esse clássico Grenal. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!